Música Muito bem pessoas e pessoas, estamos de volta com o nosso segundo episódio do V-Ray Master Tips E na semana passada a gente falou da novidade, de uma das boas novidades do V-Ray 3.5 Que era o IPR, o IPR, que é o Interactive Renderer Mas de repente você é outro school e você gosta de trabalhar com o V-Ray RT Como eu estou aqui usando, o meu V-Ray RT funciona lindamente, o V-Ray RT agora está ainda mais rápido na verdade Se você for comparar com as versões anteriores, ele está bem mais esperto Uma coisa que é legal do V-Ray RT é que ele agora vai entendendo cada vez melhor a sua cena Ou seja, ele começa a renderizar a sua cena e conforme os passes vão acontecendo, conforme ele vai renderizando Ele vai ficando cada vez mais esperto e cada vez mais rápido, o que é muito legal Uma outra coisa que muita gente não sabe é que agora se você clicar com o botão direito Você tem algumas opções novas, olha só A primeira delas é o Real Zoom Você pode, usando o teu scroll, dar um zoom agora, por exemplo, numa parte específica Dar um pan, numa parte específica da tua imagem, por exemplo Vou trazer ele aqui embaixo E a gente consegue enxergar com bastante clareza, olha só que interessante Um detalhezinho, sem eu ter que mexer na minha viewport, o que é sempre interessante de lembrar Então você tem agora o pan e o zoom funcionando direto no RT, o que é bem legal, sem mudar a tua câmera de lugar Outra coisa que você também tem, deixa eu parar com ele aqui É o View Navigation Olha que louco Se você clicar aqui e começar a rodar, note que eu estou rodando a minha viewport Então o que eu altero aqui, por exemplo, eu estou alterando na viewport junto Ele está rodando a minha câmera, o que também é bem interessante Principalmente se você estiver usando, eu não tenho esse costume, né, porque eu tenho dois monitores Mas se você estiver utilizando ele como uma viewport, né, botar o ActiveShade como uma viewport Você vai ver que você acaba podendo navegar viewport direto, o que é bem legal Outra coisa interessante, vamos fechar aqui É que você pode pausar o cálculo, reiniciar, o que é legal E agora você pode, por exemplo, selecionar o objeto Olha que louco Eu clico aqui, ele seleciona, ó Clico aqui, ele também seleciona direto na minha, no meu render Antes eu tinha que vir aqui na viewport Então de novo, mais uma funcionalidade legal Outra coisa que você pode fazer, Get Object Material Eu posso clicar aqui no objeto, ó E ele puxa o material, olha que louco Clicou aqui, ó, ele vai puxando o material do objeto em que eu clicar E isso também é bem interessante, tá E ele respeita, se eu tivesse com o Slate, né, com o modo Slate do meu editor de materiais Ele estaria no modo Slate Uma última coisa que eu gosto de mostrar, que eu acho bem bacana É que você agora tem o Set Focus Distance Você deve ter notado desde o início da nossa conversa Que o meu foco estava meio zoado Então agora, com o Set Focus Distance Eu posso clicar num pedaço da imagem, olha só E ele vai focar nesse pedaço da imagem Sem eu ter que clicar em ninguém aqui Eu não preciso selecionar minha câmera, tá vendo, ó Quero ver aqui o V-Ray, ó, onde tá escrito V-Ray É só clicar onde tá escrito V-Ray E o foco automaticamente passa pra cá Ah, eu quero focar aqui nesse pontinho Eu clico e ele vai criar o foco só nesse pontinho Quero pegar aqui, sei lá, esse outro Teco Ou aqui atrás, vai Eu clico aqui atrás E agora o foco foi inteiro lá pra trás Pra você poder ler O que é muito bacana Porque muita gente tem uma certa dificuldade Em ajustar o foco da sua câmera V-Ray Aqui, ou da sua Physical Camera, melhor dizendo Direto na Viewport Apesar de o Max do 2017, 2016 Já terem um preview, como você tá vendo aqui De foco na Viewport Mas agora é só você clicar aqui E bô, olha que legal Super fácil, super rápido E como eu disse Eu tô rodando o meu V-Ray RT em CPU Eu nem tô rodando em GPU Porque a minha placa de vídeo também não é tão potente assim Que, né, permita que eu faça essas brincadeiras Sem travar minha Viewport, a minha vista Principalmente gravando a tela Mas como você pode ver O V-Ray RT tá cada vez mais rápido E lembre-se Você pode usar o V-Ray RT como render de produção Usando o Radiance Map, usando o Brute Force, enfim Light Cache, aquela história toda Você pode usar esse pessoal pra fazer o teu render E esse aqui seria o teu render final Ou seja, se você tiver uma placa de vídeo bacana Que vale a pena ser usada pra render Você pode usar o V-Ray RT hoje pra render final Tem muita empresa usando Muita gente usando Muitos exemplos bacanas Que você com certeza vai curtir de ver Eu já vou colocar aqui no nosso vídeo Como você tá vendo aí na tela Dá uma olhada nisso E divirta-se com o V-Ray RT E a gente volta semana que vem Com mais V-Ray Master Tips Até lá